Ele e Pato. Pato girou, o juiz matou a falta. Aí o Pato e o Ayrton, a reclamação foi muito imediata e tá expulso de campo o Ayrton. É, fez alguma coisa. A reclamação foi muito imediata. O Pato rapidamente girou, os jogadores do São Paulo chegaram e aí aquela de... Acho que nem comigo, né? Eu não fiz nada, não. Vamos ver se ele pisa agora no Pato. Deixou o pé. Tem que ser expulso. Tem que ser expulso. Isso é agressão, fora de bola, desnecessária. Olha, realmente isso não vai custar um ou outro...